E aí pessoal, beleza? Aqui é o Wesley Pereira quem fala. Acabou de cair uma venda pra mim do curso que eu promovo, Academia do Portador, e eu escutei o barulhinho de moeda no meu iPad primeiro. Eu não sei por que que acontece isso, mas no iPad é mais rápido do que no meu celular. Cai primeiro a moedinha no iPad, eu sou avisado primeiro no meu iPad e depois de um tempo cai no meu celular aquele barulhinho da moedinha que tanto o pessoal fala aí que trabalha com Hotmart, como afiliado, né? Como é que a gente é avisado? Eu tava aqui na minha sala, deitado no sofá, caiu o barulho na moeda aqui no celular do aplicativo do Hotmart e eu tô filmando meu celular agora pra mostrar pra vocês que daqui a pouquinho vai cair no celular também, né? Que sempre acontece isso. Primeiro cai no iPad e depois cai no celular, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu esperar aí. Tá aqui meu celular, né? Hoje dia 19 de fevereiro de 2016 e vamos lá, vamos esperar, vamos ver o que acontece. Aí, caiu a moedinha aqui. Escutaram o barulhinho? Legal, né? Aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Não sei se vai dar pra ver direito, ó, tem o simbolinho do Hotmart. Se eu descer aqui, ó, parabéns. Você vendeu, ó, só comissão. 103,95, tá? Meu celular já deve estar aparecendo aqui no e-mail, né? Quer ver? Aqui, ó, venda realizada, academia do importador. Olha que legal, ó, Facebook Ads aqui. 19 de 2016. Então, é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Só pra mostrar pra vocês que se você trabalhar certinho, você realmente ganha dinheiro em casa. Eu tô na minha cozinha aqui, ó, eu tô na minha casa, né? E realmente dá pra ganhar dinheiro em casa tranquilo. Hoje é dia, é sexta-feira, 5 e pouco da tarde, né? Deixa eu ver o horário certinho aqui pra mostrar pra vocês, ó. Aí, ó. Tá aqui, ó. Parabéns, você vendeu, ó. 17 horas e 54 minutos, sexta-feira, 19 de fevereiro. Um grande abraço pra vocês e muito sucesso!